Olá, bom dia! Aqui está o Mário e a Nicola que decidiram hoje ir ao supermercado a cavalo. Substituíram o veículo tradicional do carro por um cavalo. Mário, como é que foi o vosso passeio? Olha, foi muito giro, pão! Pertaram-se bem os cavalos no meio dos carros, no meio da vila? Portou-se tudo bem. As pessoas é que ficam assim um bocado... Fomos ao supermercado, às compras, e estacionámos no lugar das grávidas. E a Nicola ficou a tomar conta dos cavalos no lugar das grávidas. Fomos até à vila, aqui à Vila da Terrugem. Fomos a uma feira também que existe nessa vila de 15 em 15 dias. E agora já regressámos, já descontraímos. E pronto, é assim o nosso início de dia de domingo. Fantásticos! Então é isso aí, pessoal. Espero que também estejam a ter um dia fantástico como o nosso. Está muito calor. Estamos em pleno verão. É um cavalos muito tranquilo. Esta é a terceira vez que vai à rua. Está um bocado excitado. Mas o que é absolutamente normal. Portou-se muito bem. E pronto. E por engraçado que pareça são irmãos. Nicola, gostaste do passeio? Sim. Gostas de sair de fora da quinta também? Sim. Então, bom domingo a todos. Tchau, bom domingo. Tchau. Há vão eles. Arrimam os cavalos. Tchau, Tchau. Vamos lá para o plafo de baixo, para o desvário.